A CIDADE NO BRASIL 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 COMO FUE PARA MIM TER SIDO PREFEITO NUMA CIDADE EXTRAORDINÁRIA DUM POVO EXTRAORDINÁRIO AO LADO DUM POLÍTICO DE IDEIAS PROGRESSISTAS E DE MÃOS LIPAS COMO O ROBERTO REQUIÃO PARABÉNS, SCARPALHE PARABÉNS, ROMANCINE NÃO É QUALQUER UM QUE TEM UM APOIO DESSA MAGNITUDE E A PRESENÇA DO REQUIÃO AQUI É A CERTEZA DE QUE O SCARPALHE SERÁ O PREFEITO O ROMANCINE O VICE PARA LARANGELAS DO SUL CONTINUAR SEGUINDO EM FRENTE VAMOS EM FRENTE, COMPANHEIROS FALTAM POUCOS DIAS VAMOS APERTAR UM PASSO E VAMOS GANHAR ESSA ELEIÇÃO PARA QUE A NOSSA CIDADE CONTINUE NOS TRIBOS DO DESERMOVIMENTO MUITO OBRIGADO UM ABRAÇO A TODOS MUITO OBRIGADO BETO SILVA E AGORA NÓS VAMOS OUVIR O VICE DO SCARPALHE QUE ESTÁ AQUI NESTE ENCONTRO COM UM DOS MAIORES SENADORES DO BRASIL ROBERTO REQUIÃO O HOMEM QUE AJUDOU O BETO SILVA A CONSTRUIR NESSA LARANGELAS DO SUL QUE TEMOS HOJE VAMOS OUVIR LUIS ROBERCINE LARANGELAS DO SULVOTE FÁS ABRAÇO FÁS ABRAÇO BOM HOJE Com certeza esse povo vai reconhecê-lo eternamente, porque sem dúvida você foi o melhor senador, não só do estado do Paraná, mas com certeza de Laranjeiras do Sul. Obrigado pela presença, obrigado pela força que está nos dando nessa campanha, que essa campanha vai definir o rumo de Laranjeiras do Sul. É o rumo do progresso, é o rumo das obras e para essas obras acontecerem, governador, eu gostaria que você olhasse com carinho para Laranjeiras do Sul, para mim, para o Scarpar e para o povo de Laranjeiras. Nós precisamos muito da sua ajuda. Sabemos que Laranjeiras, com as suas próprias pernas, não pode fazer o desenvolvimento que nós precisamos na nossa região. Contamos com o seu apoio e contamos com o apoio de todos vocês. Quero parabenizar nossos candidatos a vereadores, com nossos militantes, pelo grande trabalho que estão fazendo. E é isso mesmo, minha gente. Vamos apertar o passo, vamos trabalhar mais um pouco, só falta 21 dias. E com certeza, dia 7 de outubro, estaremos comemorando junto a vitória de Laranjeiras. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Comansini, o vice do Scarpari. E agora, nós vamos ouvir o nosso prefeito, Scarpari. Uma segunda-feira, é o meio-dia, o clube operário lotado e uma carreata enorme. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado por esse esforço, por esse apoio. Mas muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje, ir lá no Palmeiras, receber o nosso senador, em forma de gratidão, por tudo que o ex-governador Roberto Requião fez por Laranjeiras do Sul. Requião, eu estive com o prefeito Berto, com o vice Walter, quantas vezes no Palácio do Iguaçu, reivindicando o recurso para Laranjeiras do Sul. E o senhor sempre, com muita firmeza, de mãos abertas, liberando recursos como o centro da juventude, que passamos agora ali na frente. Obrigado, senador Requião. Obrigado por tudo o que fez por Laranjeiras do Sul. Obrigado a vocês que estão aqui hoje, com muita força, com muita vontade, demonstrando que no dia 7 de outubro, com certeza, faremos a maior votação que um prefeito já fez em Laranjeiras do Sul. Porque o povo está emocionado, o povo está contente, o povo quer continuidade, o povo quer que Laranjeiras siga em frente e jamais volte naquele caminho atrás. Mas, estou muito feliz, emocionado e contente de estar aqui ao seu lado, do prefeito Berto, do meu vice Romancini e do vice atual Walter Beck. Porque o povo de Laranjeiras vai votar no prefeito. É eu, o prefeito, que vocês vão eleger, que vou lá junto com o governador, com a presidente Dilma, com o senador Requião, pedir recurso para Laranjeiras do Sul. E agora mesmo, o senador já me confirmou, coloquei para ele aquilo que é um projeto nosso, da nossa campanha para a próxima administração. Colocar na nossa CISCOP, o nosso consórcio de saúde, um tomógrafo e um mamógrafo, para nós oferecermos mais exames de especialidade à nossa população. É ali no concorso, no consórcio, com recursos da emenda do senador Requião, que Laranjeiras certamente, que já tem uma saúde pública de qualidade, uma mortalidade infantil, dos menores do Brasil, vai se estabelecer definitivamente como povo de saúde pública. Muito obrigado por terem vindo aqui. Vamos firme, dia 7, no 15, no 15 do PMDB, do Requião, do Perto, do Romancini, do Walter, mas no 15 de Laranjeiras do Sul, até a vitória, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Escapado, o prefeito de Laranjeiras do Sul. Governador, hoje o senador Roberto Requião, aquela faixa, eu acho que ela traduz o sentimento de gratidão de Laranjeiras do Sul. Obrigado, Requião, por ter construído conosco uma Laranjeiras melhor. Sem a sua atuação, o Beto não teria feito a transformação que fez em Laranjeiras do Sul. Muitíssimo obrigado. É um prazer receber o melhor senador do Brasil, a campanha de Cacarque. Me chama, Requião, que eu vou! Me chama, Requião, com o seu nome, a milagre, vamos ouvir, Roberto Requião! Esta semana, eu chego diferente lá no Senado. Pessoal, mas Requião, por que você está bronzeado assim? É bronzeado de carreira. Uma hora e meia do sol aqui, com o escarpalho, com o romance, e nem coberto. Mas foi um passeio interessante. Deu pra gente tomar uma noção mais clara de quanto foi importante as parcerias que fizemos com a cidade de Laranjeiras. A cidade está transformada. Os asfaltos, as novas nuvens, os centros de orientação, os investimentos do Estado foram importantes. O município como Laranjeiras precisa de uma prefeitura ligada à fonte das verbas da República. Vocês me elegeram senador. Eu tenho que agradecer a vocês a votação maravilhosa que vocês me deram. Todas as vezes que eu fui candidato. E isso reforça o meu compromisso com a cidade. Eu quero continuar desta forma um pouco parceiro da Prefeitura Municipal. Dizem que o Beto foi um grande prefeito. Foi. Mas eu fui um pouco prefeito de Laranjeiras também junto com ele. E eu quero continuar sendo um pouco prefeito de Laranjeiras junto com o Escapalho. Os dois vão ganhar esta eleição. Eu vou levá-los lá na Brasília. Vou pegar os dois pela mão e levar lá no Planalto para conversar com a tia Dilma. Nós fizemos a campanha dela, nós apoiamos o PT, nós apoiamos o Lula, nós vamos ganhar a eleição municipal e o governo federal vai colaborar como um parceiro de verdade na continuidade das obras da cidade. Eu tenho dito insistentemente que os muito ricos que me perdoem. Mas rico não precisa de prefeito. Muito rico mora e vive muito bem em Laranjeiras do Sul e Curitiba, em São Paulo, em Paris ou em Nova Iorque. Quem precisa de prefeito é quem com o seu trabalho tira da terra o alimento do povo. Quem na cidade em duras jornadas produz os recursos que geram impostos e sustentam a saúde e sustentam a educação. É o povo que precisa de prefeito. E nós temos tido aqui prefeito do povo, governo do povo e isso tem resultado em benefícios palpáveis para a cidade. O que é que eu imagino dessa administração do Escarpáio e do Romacínio? Eu imagino que eles façam pressão para que nunca cabe a gratuidade da energia elétrica dos mais pobres, a tarifa social da água, o imposto zero para as pequenas empresas e o imposto reduzido para as empresas médias, gerando emprego mais do que arrecadação para o governo. O panela cheia, o programa do Trator Solidário, a irrigação da madrugada, todo um governo voltado para a população, se identificando com a população, enxergando de perto as coisas e trabalhando na transformação. Eu vou estar na Indrazida. Vocês me mandaram para lá e lá vocês formam comigo. Mas nós precisamos de continuidade aqui. Já. Mas nós temos aqui o Romancino, que é o Tucano do Vigo Vermelho. É o Tucano com sentimento social. É o Tucano que produz, que trabalha, que desenvolve, que gera emprego. E será um grande apoio na administração do Romancino. É o caminho que nós precisamos em Laranjeira. O Berto vai continuar na política do seu caminho. Deu certo na Prefeitura, vai conseguir mais adiante um mandato deputado estadual, deputado federal e vai seguir apoiando Laranjeira, do Sul e a região. E eu estou lá em Brasília. Vocês me mandaram para lá pela segunda vez. Sou amigo da Dilma, sou base do governo, mas eu tenho muito receio pelo ano que vem. A economia do mundo está explodindo. Nós estamos no mundo, nós fazemos parte do planeta. A Dilma está no esforço danado. Agora está dando uma meia-trava na privatização da energia elétrica para baixar a tarifa para todo mundo, para a indústria, para gerar emprego. Deu uma meia-trava já nos juros dos banqueiros. Mas eu acho que tudo isso é bom, mas começou um pouco tarde e ainda é pouco. Mas vamos sofrer hoje também. Por isso é importante ter nas administrações municipais do Brasil inteiro gente experimentada com o caminho conhecido marchando firme no mesmo sendeiro e com sensibilidade social. A sensibilidade social no coração do meu amigo Lula que conseguiu se comover com o povo. O Lula sempre sofrimento do povo chora diante da miséria, mas tem energia e inteligência para transformar essa emoção numa ação motivadora da realidade. É isso que eu espero aqui com esses dois companheiros. O nosso Escarpário e o Romacino. Eu até estava recomendando para ele botar aqui naquele cartaz o Romacino um pouco maior o Escarpário. Porque ele está pequenininho ali do lado. Mas um vice-prefeito é importantíssimo para uma cidade. é muito importante. Se nós não tivermos um cara correta de confiança pode acontecer o que aconteceu comigo. Que eu saí do governo deixei o PSUT e ele bagunçou o estado do Paraná mudando todas as políticas e esquecendo do povo que nos elegeu. Isso não vai acontecer com vocês. Vocês têm uma dupla integrada e vir vão prosseguir administrações com a cara do nosso velho MDB de guerra. Eu posso falar do velho MDB que eu já venho lá de longe mesmo. E ainda tem gente que me pergunta mas Requião você com 71 anos de idade vai continuar na política? Explica para ele aí companheiro o que nós ficamos velhos. Eles não sabem. A gente fica velho porque não morre moço. E morre moço nunca chega aos 70. E outro dia no mercado municipal em Curitiba lá para lá fazendo umas compras para o moço porque na minha casa a fim de semana quem cozinha sou eu e quem cozinha comprou que vai cozinhar. E um grupo de meninas lindíssimas e elas estavam entusiasmadas me apontando lá de nós. Olha lá olha o Requião eu fiquei assanhado todo o mercado a meninada ainda me nota e elas foram chegando perto e a mais bonita delas põe a mão no meu ombro eu me empolgo todo e ela me diz Requião a vovó é tua fã não é bem assim nós acumulamos experiência nós sabemos fazer as coisas nós somos um partido consolidado velho MDB de guerra tem nada disso não o nosso bronzeado é bronzeado diferente do bronzeado o nosso é o bronzeado do eito do trabalho na enxada da direção do tratamento e nós precisamos prosseguir a mudança do nosso parlamento eu tenho certeza que esta eleição que esta eleição aqui vai estar na mão de vocês mas a eleição está na mão de vocês menos do que nas deles e vocês é que tem que avaliar o que o nosso partido e a nossa coligação fez vocês tem que avaliar o passado do escarpalho a vida do romancino acreditar que eles vão conseguir prosseguir a mudança e daí vocês é que fazem a eleição conversando com os vizinhos com os amigos e aproveito pra chegar em casa ou no trabalho nessa segunda-feira estivemos lá com o Requião ele está velhinho mas está fino mas é um velhinho que corre 10 mil por dia monta cavalo faz ginástica e ainda pretende fazer muita coisa na política do Brasil porque afinal eu dediquei a minha vida à política e eu sempre imaginei que a política não era pra mim eu sou pobre mas era um instrumento de mudança para a vida de todos nós digam que conversaram comigo e que eu falei sobre tudo que nós fizemos aqui em Laranjeiras na região do Paraná e que pedi pra vocês um esforço especial nesses últimos 20 dias de campanha vamos entrar nessa briga a briga é nossa é pelo Paraná e é por Laranjeiras que eu espero que vocês façam isso falam em pesquisa de opinião por aí eu gosto disso eu vim fazendo pesquisa de opinião quero fazer uma aqui com vocês aqueles que como eu os velhinhos como nós dois os mais moços também aqueles que como eu acreditam que nós temos que continuar nessa jornada batida do PTB de mudança de prestígio ao trabalhador de desenvolvimento de emprego de crescimento econômico comigo comigo agora levanta a mão direita bom aqui dá 100% mas se vocês se esforçarem e forem aí pra fora esses 100% vão virar 60 70 80% para a mudança de Laranjeiras do Sul foi esse o meu recado é esse o meu pedido muito obrigado minha irmã muito obrigado a todos que vieram muito obrigado senador Roberto Zé Lian nosso eterno governador do Paraná me chamam meu povo meu povo meu povo meu povo